Sabe por que se exercitar é incrível? Hoje eu vou te contar. Quando a gente se mexe, acontece coisas incríveis no nosso corpo. É como se despertasse superpoderes que nos deixam mais fortes e saudáveis. Vamos explorar esses poderes dos exercícios, coisas que fazem o seu coração, músculos e até sua cabeça se sentirem muito e muito bem. Prontos para descobrir como se tornar um verdadeiro super-herói? Vamos lá pessoal, eu sou o Júnior, atleta e corredor de rua do canal Health Life. E se vocês gostam de vídeos como esse, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. Preparado para descobrir como os exercícios são incríveis? Vamos explorar como eles podem fazer maravilhas tanto para o corpo quanto para a mente. Você sabia que pessoas ativas tem menos riscos de câncer de colo e mama? A prática do exercício regular ajuda a aumentar suas chances de viver mais. Aumento da taxa metabólica A taxa metabólica é a taxa na qual seu corpo queima mais calorias. Durante o exercício, você obviamente queima mais calorias do que quando em repouso. No entanto, a sua taxa metabólica em repouso é melhorada mesmo depois que sua sensação de treino é concluída. Pois seu corpo usa energia para preparar os músculos e reestabelecer o armazenamento do ATP e glicogênico. Isso depende de vários fatores, incluindo a intensidade do exercício e seu nível de condicionamento físico atual. Diminuição do risco de quedas Incorporar atividades de equilíbrio, coordenação e fortalecimento muscular em seu programa de exercícios. Pode melhorar suas habilidades motoras, reduzindo assim o risco de queda. Melhora da saúde óssea Atividades de impacto como a pliometria e salto e treinamento de resistência. Pode retardar a perda da densidade óssea que vem com a idade. Praticar esportes que envolvem corrida e salto também pode ser vantajosos. Ajuda na perda de peso e redução da obesidade. A atividade física pode ser uma parte fundamental em um plano completo de controle de peso, ajudando a evitar o ganho excessivo de gordura e manter um peso saudável. O exercício regular queima mais calorias e aumenta a massa muscular, que são fundamentais para a perda de peso e a manutenção do peso. São vários os benefícios para áreas mentais. Aumento da sensação de bem-estar. O exercício regular pode aumentar a ação das endorfinas e encefalinas, que melhoram a imunidade natural e reduzem a percepção. O exercício regular ajuda a melhorar o humor, a sensação de ter mais energia e a qualidade de vida em geral. Melhora no sono Pesquisas mostraram que o exercício regular ajuda as pessoas a adormecer mais rápido. E desfrutar também de um sono mais profundo. Pode melhorar a duração do sono e diminuir o despertar da meia-noite, proporcionando uma melhor qualidade geral do sono. Melhora na função cerebral. O exercício regular pode reduzir a fadiga. O que pode melhorar o estado do atleta e a concentração. A atividade física melhora a circulação sanguínea e fornece oxigênio ao cérebro em um ritmo mais rápido, o que leva a um pensamento mais aguçado. Também ajuda no aumento da autoestima. A prática de exercício regular pode melhorar a forma do seu corpo, aumentando a sua confiança na sua aparência, aumentando assim a sua autoestima. O exercício também promove a sensação de dever cumprido, o que pode aumentar a sua confiança em assumir outras tarefas em sua vida. E você, pratica atividades físicas? Quais foram as melhoras que você percebeu ao fazer atividades físicas? Deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. E valeu! E não se esqueça de se inscrever no canal.